Cadê você? Aparece! Como Rose desenvolveu isso? Foi por causa dos pais, Teta. E você também é muito especial. Mas não tenho mais nada a aprender com você. Não tenho mais valor como rato de laboratório. Miranda! Covarde! Aparece e me enfrenta! Não se liga. Sua morte será alta. Você entrará com os registros do Mega-Nissão. Vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde. Quando raiar o dia, a cerimônia estará concluída. E eu terei me tornado mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue! Eu esperei por muito. Mas os sonhos podem mesmo virar realidade. Receptáculo ou não, mal posso esperar para rever minha filha legítima. Capitão, a morte de Ethan Winters está confirmada. Não consegui recuperar o corpo, mas tenho a prova em vídeo. Compartilhe a tela e eu explico a situação. Eu e minha equipe vacilamos. Ontem, nós derrubamos a Miranda transformada. Mas não a matamos. Quem diria que ela se fingiria de morta? Como a Miranda podia ter infectado o Ethan, eu levei ele e Rose com um agente à força. Mas o veículo em que estavam foi atacado. Quando cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. Ela matou ele. E não vai se safar dessa. Merda, quando isso vai acabar? O que, senhor? A missão? Tudo. Três anos tentando derrubar isso de vez. Tempo demais. Vamos pegá-la, capitão. O esquadrão está pronto. Então, a BSA já chegou. Não perderam tempo. Mudanças de planos? Não. Isso não muda nada. Elimine Miranda e resgate Rose. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. E nem nos velhos tempos. Vamos nessa. Entendi. Canino, eu quero saber o que a BSA quer aqui. Descobre o que der. Ok, pode deixar. Já faz um tempo desde a nossa última missão, capitão. Quando foi lá no deserto? Ficar só em reconhecimento me fez perder a forma. Mas graças ao reconhecimento, sabemos qual é o plano da Miranda. Eu mal acreditei quando soube que ela tinha se transformado na minha. Levar cinco tiros na cabeça também não é para qualquer um. Sinistro. E aí E aí E aí E aí E aí, Alfa, olha só isso. B.S.A. Fora um monte de coisa. Meu Deus, parece bem complicado. Pretende chegar até onde, gente? Primeiro, vamos ter que acabar com essa coisa. Estou cobertura, Chef. Vamos nessa. Cuidado com armas biológicas hostis. Entendido. Contato com um grupo de armas biológicas hostis. Tem mais do que pensávamos. Muita atenção. Votar estilingua. É em deslocamento. Entendido. Detecitei o veículo do ABS-AAA. Dois guardas. Não fica se achou. Mas que porra é aquela? É tudo. E outra visita. Vamos. Arma biológica de Deus e transposada a visada. Vamos. 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 E a Mércia, eu aponto a você. Estavam de olho na mirada. Devem ter achado que era o grande perto. Ei, chefe, sou eu. Estou no local preparando fogo de apoio. Devo levar um minuto. Entendi, ó. Tundra aqui. Deixando alguns suprimentos em uma das casas, capitão. Pode se servir. Tundra aqui. Tundra aqui. Tundra aqui. Tundra aqui. Tundra aqui. Tundra aqui. Vamos todos eles, deixa eu ver. Tchau, tchau. 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 Capitão, o Mega Misseto está no subsolo. Já estou indo. Tchau. 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 O que é isso? Descobri uma descida. Vou entrar. Vocês fiquem por aí. Capitão, eu comparei o mofo do vilarejo com uma amostra da família Baker e... não tem sinal da edição de genoma que detectamos na Série E. Essa coisa surgiu aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não estou conseguindo. Ovo! Tem um grandão aqui! Vou precisar de reforço! Sim. Você está no subsolo? Tem uma abertura no centro. Usa! Está doendo. Aguenta aí até o jeito. Ah! Não! Não! Aboat? Aboat? Aboat! E aí Pode, vou sinalizar com o localizador. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu preciso avançar! Ah, pequena mãe. Minha filha linda. Venha cá. Eva, é você? Ai, como senti saudade. O que é? Meu poder está indo embora. Rose! Miranda! Interessante. Seu corpo não é normal mesmo. E pega a Rose, já! Você vai ver. Quando eu te matar de vez, tudo... Pega ela, já! Eu passei toda uma vida criando este momento. E você vai tentar tirá-lo de mim? Tomar o que é mel. Meu serpente se concretizarão! Rose! Minha filha! Porra, merda! Você cumpriu o seu propósito, Senhor Winters. Você se livrou de meus falsos fins. E o seu destino foi ele. Meu serpente se levantou. Você vai te matar! Você vai te matar! Você vai te matar! Você vai te matar! Posso partir? Então pode morrer em paz. Você cumpriu o seu propósito. Você se livrou. Meus falsos filhos se desperdou o Mega-Misseto Glorioso. De modo admirable. Agora não se preocupe. Puxa-nos. Você pode garantir que você seja verdadeiramente feliz. Então pode morrer em paz. Não vou deixar você comigo. Não tem medo de ter medo de um quarto de um filho, não? Como pode me pegar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha? Não sua! Não. Não. Colocarei você em uma distância. Porra! Nunca vi um humano sobreviver a seu país. Deixe-me ver a sua dignidade. Morra! Passa a festa, polícia! O Megaton, não vou nas garras. Ele me deu os seus poderes extraordinários. Ah, tá. Ele só conseguiu te deixar maluca! Que isso? Não. Ahahahahaha! Não. Ahahahahahahahahah! Você cumpriu o seu propósito, Sr. Winters. Você se livrou de meus falsos filhos e desperdou o melhor amiceto glorioso de modo admirable. Agora não se preocupe com o jovem doce. Posso garantir que não será ventreira longe. Então pode, mas o que acontece? Não vou deixar você fugir. Sr. Winters, pode parar de ser. Você entende o nome de um pai para um filho, não? Como pode negar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha, não sua? Você não vai. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?